E aí pessoal, beleza? Bem-vindo que mais um vídeo e dessa vez nós estamos aqui novamente com Skyrim. Nós tínhamos parado aqui e o lobisomem está lá, está vendo ele lá? Lá em cima. Eu vou escolher ficar com o lobisomem, por quê? Porque eu acho que ele é uma vítima igual a gente, eu vou acreditar na palavra dele, eu acho que ele só cometeu um erro e não merece morrer por causa disso, entendeu? Não foi a escolha dele, ele se transformou, entendeu? Ele vai ser excluído da sociedade, é um ótimo pagamento pela pena que ele fez pela sociedade e se ele voltar a fazer qualquer coisa errada, daí eu vou matar ele, entendeu? Agora a questão é a seguinte, se eu não tivesse que escolher um lado, eu iria ser contra ele, mas eu quero ser contra a divindade, porque essas divindades elas estão brincando conosco, entendeu? Elas estão brincando, estão manipulando a terra, essas divindades de Skyrim ali, e eu vou ir contra a divindade, então eu vou me unir para ele para ir contra a divindade. Eu fui enviado para matar você, ela não falou que era ele, ela falou que a gente tinha que matar alguém. Sim, é merecedor. Não tenho medo. Eu vou acreditar. Já devia saber disso antes, né? Mas olha, eu vou me unir a você, eu não gosto de você, eu acho que você, sabe, foi irresponsável, mas nós somos iguais a ele, eu vou poupar sua vida e a gente vai se voltar contra a Ircine, porque a Ircine, ela não é legal, eu não gosto dela. Obrigado a Deus. Agora vamos lidar com esses outros caçadores. Nós caçamos juntos. Ok. Vamos se livrar dos caçadores, então. E vamos lutar juntos. Ele está sã, olha, cara. Ui, que barulho. Está vindo um barulho bizarro dele. Um chiado. Nós estamos aqui adentrando essa... Esse local muito louco. Olha o escudo elfico, que legal. Ressintia Shocks, eu vou levar. Olha, esse aqui vale grana, eu vou levar. Esse aqui vale grana, eu também vou levar. Deixa eu dar uma explorada. Não tem nada. Ele parou de fazer o barulho bizarro, aí voltou a fazer. Oh, shit. Ele está fazendo... Opa. Eu sou aliado. Eu sou aliado dele. Vamos lá. Nossa. Ele é super forte. Vamos usar nosso poder. Nossa, o poder combado aqui para os lobisomens. Já era. Ele estava com uma armadura muito forte. Mas com umas armas ruins. Olha lá. Olha esse lobisomem. Nossa. Eu não gosto de jogar com... Com esses bichos alucinados, porque eles vão correndo mesmo. O lobisomem está fazendo um barulho muito estranho, tá gente? Ai, desculpa. Caraca, olha ele lança ela. Você não precisava de me ajuda, não. Um vampiro. Caraca, ela se curou. Ela não morreu porque ela se curou. Não consegue nem se levantar. Olha isso. Não conseguiu nem se levantar. O vampiro e o lobisomem trabalhando junto. O lobisomem está bugado. Ele está fazendo um barulho horrendamente estranho. Eu chego perto dele e faz... Olha lá. Muito, muito estranho. Tem mais inimigos aqui. Vai, lobisomem, na frente. Deve usar o poder. Usei o poder. Caraca. Toma, 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 toma. Nossa, o cara já morreu e eu estou batando nele ainda. Próximo. Cadê? Aqui. Toma. Caraca, o cara com uma daga eu até consigo lutar você. É um orc. E eles vão tudo personagens assim, ó. Nossa, olha, o cara foi lançado. Agora, agora o poder. Toma, 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 toma. Nossa. Vamos morrer, vamos morrer. Nossa. Vamos coletar aqui os negócios. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou me curar enquanto o nosso brother ali, ele dando ela na porrada. Pegou só um aqui, deixa eu equipar o outro manualmente. Pronto. Caraca, é muito legal ver os inimigos sendo lançados pelo lobisomem. Olha, armadura de couro, uma ótima armadura de couro. Só não é tão bom, um arco-orque, ó. Cara, ele tá bugado, ele tá fazendo um zzzzzz chatão. Acho que é pra cá que a gente continua, né? Deixa eu pegar aqui o... O arco. Não, é daqui que a gente veio, é daqui que viemos, é daqui que viemos. Oh, shit, tô voltando. Desculpa. Desculpa. É pra cá que aí nós vamos. Deixa eu ir um pouquinho assim, ó. É um local muito bonito, viu? Esse daqui. É um local muito belo. Se não fosse o zumbi, não. O lobisomem aí. Fazendo um barulhão. Sou eu! Chapolin colorado. Vai lá, lambisomem. Desce a porrada. Meu arco tá dando bastante dano. Nossa, olha isso ali. Deixa eu pegar agora aqui. Vamos usar o poder. Usei o poder. Especial. 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 Toma, toma. Eita. Foi pra onde? Foi pra onde? Tá aqui. Toma, toma, toma. Especial, especial. Vamos aproveitar o buff. Caraca. Cadê? Voou de novo? Nem se levanta. Já cai, já cai, já cai. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Caiu. Aqui, ó. Toma. Finalizei. Eu só finalizei o cara. Oh, espada, espada, espada. Vale pouca grana, não vou levar. Anelzinho. Só tô levando o que vale grana. Olha o lobisomem alucinado. Meu Deus, lobisomem louco. Desce o poder? Toma, 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 toma. O que? Fale com ele ou mate ele. Tem essas duas opções. Tá. Aqui nós tínhamos alguma coisa? É o início. Aqui é o início, pessoal. Vem cá. Vamos conversar. Calma, 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 calma. Aí. Por quê? Por quê? Por quê que você tá fazendo isso? Não, 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 não. Deve tá bugado, pessoal. Deve tá bugado. Certamente tá bugado esse negócio aqui. Eu certamente bati nele, tipo, sem querer. E ele se voltou contra mim, entendeu? Naquela hora da pancadaria e tal. Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu salvei. Eu vou voltar, tá? Daí eu chego até lá novamente. Mata todo mundo. E converso com ele. Então nós estamos aqui, tá? Eu vou fazer tudo novamente. E daí eu vou voltar daquele local. O último inimigo. Eu vou matar o inimigo e eu vou conversar com o lobisomem, tá? Eu devo ter batido nele e ele deve ter ficado revolvado comigo. 99% de certeza que é isso, tá? Porque apareceu lá. Mate o cara e fale com o cara. Tipo, trocou bem rápido as missões, assim. Então, né? De qualquer forma, deixa eu chegar lá. E quando chegar lá, a gente vai saber o que houve com a missão. Recomendo. E aí Tchau, tchau.